Sou Bruno Tabata, sou o jogador do Portimonense, convocado para a seleção olímpica no torneio de Toulon. Estamos aqui recebendo as meninas da seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo na França também. E vou apresentar um pouquinho do estádio para vocês, que a gente está recebendo as meninas aqui com a estrutura muito boa. E vamos começar aqui pelo nosso vestiário. Vamos lá! Aqui tem uma foto de pé, Léo. Aqui é o nosso vestiário. Aqui eles falam balneário. É onde a gente se troca aqui antes dos jogos, onde a gente se prepara, onde tem as preleções. Um ambiente muito legal. Aqui é o meu armário, onde eu sento, onde eu me concentro nas partidas. Aqui a gente fica, todo mundo. Os convocados para a partida. É uma estrutura muito boa. O Portimonense oferece, está aí também oferecendo para a seleção feminina também. Agora a gente vai conhecer o campo, nossa casa, nosso estádio. E aqui esse ano a gente teve bastante jogos que tiveram casa cheia. Aqui é onde a gente manda os jogos. Nossa casa, nossa fortaleza. As meninas vão, acredito que vão gostar bastante do campo. Porque eu acho que é, por dois anos seguidos, o melhor em Portugal. Aqui a gente esse ano conseguiu grandes vitórias contra Benfica, Sporting. Coisa que nunca havia acontecido na história do clube. Foi uma temporada, eu acho, muito boa. Segundo ano na primeira divisão. E o clube vem se estruturando bastante. Então é uma estrutura muito boa. Acredito que a seleção está bem servida para essa preparação. O Portimonense hoje, né, acho que o projeto foi bem claro. Nos dois anos na primeira divisão era ficar, né, na primeira divisão com tranquilidade. Conseguiu fazer isso muito bem. Ano passado e esse ano também. E eu acredito que independente de tudo, o Portimonense daqui a dois, três anos vai conseguir brigar por Liga Europa. Esse ano já poderia ter acontecido. Mas eu acredito que daqui a dois, três anos o clube está brigando por competições europeias. Porque tem capacidade, estrutura, o clube investe para isso também. Aqui fica praticamente todos os jogos sem pilotado. Vamos lá conhecer. Eu comecei minha formação, né, no América Mineiro. Passei lá um ano. E aí depois tive o convite de ir para o Atlético. Acabaram que fizeram a negociação e eu fui para o Atlético. Fiquei lá cinco anos. E aí tive essa proposta do Portimonense, né, eu tinha 18 anos, a gente conversou, conversou com o clube. Estou aqui por três anos já, né, sinto que eu estou em constante evolução. Já são dois anos jogando no principal campeonato do país. Ainda não, ainda a ficha não caiu ainda, né. Desde quando eu recebi a ligação, né, dos diretores e do treinador, né, me avisando sobre a convocação. E depois que eu vi meu nome na lista, acho que a ficha não caiu ainda. Vai cair assim que eu chegar lá, que eu me apresentar, que eu ver que eu estou no dia a dia ali, que eu estou treinando. E aí acho que a ficha vai caindo. Mas é uma sensação para já, acho que indescritível. Acho que não tem sensação melhor no mundo. Sempre mantive acesa essa chama de poder jogar pela seleção brasileira. E poder, né, estar prestes a realizar esse sonho, acho que eu fico muito gratificante. É um sonho muito gratificante, eu fico muito feliz por isso.